Para ficar por dentro do que rola no futebol e no esporte em geral, acesse www.futebolarachá.com.br Credibilidade, imparcialidade, visibilidade e seriedade. Tudo isso e muito mais é no site Futebol Arachá, o maior e mais completo portal esportivo de Arachá. www.futebolarachá.com.br O mundo do futebol araxaense se encontra aqui. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Aqui com a gente, com o jogador William Negão, que vai analisar aí, grande vitória, um clássico sobre a equipe do Jeff, uma goleada 4x1. É verdade, nossa equipe entrou com o intuito de vencer, né? Dentro de casa a gente tem que impor o nosso jogo. A equipe deles não é uma equipe boba, é uma equipe qualificada, mas graças a Deus a nossa equipe dentro de campo, só para aproveitar bem os atalhos e sair com a vitória. E o William Negão aí com o flago de artilha também, marcando 3 gols na partida. É, graças a Deus, estava precisando, a galera estava cobrando, mas é aquela cobrança sadia, né? Eu sei o meu potencial e eu sei que eu não estava rendendo o esperado, mas graças a Deus hoje eu pude brilhar e graças à equipe também. Uma rodada, uma fase complicada, né? A primeira rodada enfrentar a equipe do Dino, hoje um clássico contra o Jeff e na próxima rodada a equipe do Tigrão, que é o líder da segunda fase. É verdade, o campeonato está fulinando agora, né? Está bom de jogar, as equipes sabem jogar. É isso aí, agora não tem que escolher adversário, né? A gente veio com a etude ser campeão e tem que sair com a cabeça erguida, independente de vitória ou derrota. Uma boa atuação do William Negão. Ele rendeu o prêmio de melhor em campo, recebendo um balanço da passareira de Sabu, um oferecimento do Jornal Clarim, futebol agachá. É, eu agradeço pelo presente, mas é isso aí, eu acho que não foi só eu que fui melhor em campo, foi a equipe, a equipe é um conjunto. Graças a Deus, a gente soube jogar bem. Agora com a gente aqui, o meio atacante Alex Rodrigues e a equipe do Jeff, analisando aí uma derrota que complica um pouco a situação do Jeff, que agora vai ter que correr atrás dos pontos perdidos. É isso aí, nosso time hoje entrou meio desplicente aí na nossa zaga aí, do meio para trás ali. Mas foi uma derrota que foi, sim, dá para o nosso time agora acordar aí no campeonato, que não tem nada a ganhar ainda. Nosso time tem que ficar mais atento, mais ligado, é ir treinar, que o nosso time não está treinando. Então, se o grupo quiser chegar a alguma coisa aí, tem que começar a pegar firme agora daqui para frente e ir nos treino. O Jeff que conta com um bom elenco, muitos jogadores, aliás, hoje na partida, muitos jogadores em campo, as mexidas do Alexandre Careca, mas que acabaram não surtindo efeito. É, ele optou por um ataque ali diferente hoje. São jogadores que não são da opção, não são da ataque ali, mas a gente tem que respeitar o Alexandre. Agora no segundo jogo aí, vamos ver o que ele vai fazer aí, para a gente procurar três pontos aí, para a gente encostar na turma de cima. Uma vitória na primeira rodada, uma derrota na segunda e na próxima rodada vai enfrentar o Guarani, que não vem no bom momento. Já sofreu duas derrotas nessa segunda fase, uma partida também complicada, né? Porque, afinal, se o Guarani perder para o Jeff, já está praticamente fora, então a equipe deve vir para cima. Com certeza, é outra equipe difícil, o Jeff não tem sorte, o Guarani. Então, a gente tem que estar bem ligado aí nesse jogo, durante a semana, trabalhar firme aí, para a gente buscar o resultado, que é os três pontos. www.futebolsa.com.br